É interessante para mim ter a mesma idade da Amália. Eu mais velho cinco meses. Eu faço em fevereiro e ela em julho. É interessante, interessante, interessante. E gosto muito de falar dela, sobretudo agora nos cem anos. Foi o máximo. A mim não podia, calhar, coisa melhor do que a Amália. Com a Amália eu conheci o mundo há 29 anos. É qualquer coisa para se conhecer uma pessoa. Os defeitos e as qualidades. Qualidades, qualidades, mais tarde fizeram dela, a meu ver, fizeram dela uma das melhores do mundo. Faria parte dos máximos do mundo. Era uma variedade, cantava todo o tipo de música. Francesas, brasileiras. Ela parecia uma brasileira a cantar do México, as rancheiras. Ela parecia... Era uma pessoa fantástica. Ela, em Espanha, parece que cantava melhor que as espanholas. Dava a impressão. Ah, sim, sim, sim. Duas músicas fantásticas. Duas músicas fantásticas. O Barco Negro e a Canção do Mar. A outra, com o seu ritmo, com o seu atuque, com as suas guitarras, enfim, tinha uma força extraordinária. O Barco Negro. São músicas fora do vulgar e que chamaram a atenção, talvez, de todo o mundo. Nunca toquei isto. Cuidado, parece que os dedos não perderam muito. O que é? Eu nunca toquei isto, de modo que sei, estou a aprender. Eu nunca toquei isto, de modo que sei, estou a aprender. Eu nunca toquei isto, de modo que sei, estou a aprender. Eu nunca toquei isto, de modo que sei, estou a aprender. Eu nunca toquei isto, de modo que sei, estou a aprender. Eu nunca toquei isto, de modo que sei, estou a aprender. Eu nunca toquei isto, de modo que sei, estou a aprender. Eu nunca toquei isto, de modo que sei, estou a aprender. Eu nunca toquei isto, de modo que sei. Eu nunca toquei isto, de modo que sei.